Este homem, ele atacou a namorada. Ele usou o que, o Nádio? Uma faca, é? Usou uma faca para atacar a namorada? Ele pode deixar aqui no alto, fazendo favor, mestre, que eu vou lá no telão com o Bernardo Armani nessa história. Ele ataca... Ah, não, não, não. Não, Piru, Piru que está doido. Eu já falei, eu já falei agora há pouco a história. Eu estou me confundindo, tem uma outra com a faca daqui a pouco para a gente contar. Ele mata a namorada asfixiada, né? Asfixia. Ele vai lá, mata a namorada. Ele entra no aplicativo, transporte lá, no aplicativo de transporte passageiros. E aí, seleciona uma corrida. Ele manda mensagem para o motorista, pedindo pressa. Falou, ah, aqui está dando cinco minutos para você chegar. Você não consegue chegar um pouco antes? Porque eu preciso levar minha namorada no hospital, é urgente. É uma emergência. O coitado motorista, até então, pelo que aponta a investigação inicial, né? O rapaz acelera o carro. Falou, peraí, é uma emergência. Diz que a mulher está passando mal. Eu vou mais rápido. Chegou lá. O homem falou o seguinte, peraí. Essa história está esquisita. Ela está passando mal, mas ela está desacordada. Parece que ela está morta. O homem confessa que matou a namorada. O motorista de aplicativo se assusta e ele fala, não, não, você não vai embora. Ameaça esse motorista com uma faca e o motorista é obrigado a colocar o corpo desta moça no porta-malas do carro dele. Ele é obrigado a seguir viagem junto com o assassino e o corpo desta moça no carro dele. Eles foram para uma região, a moça, aliás, está a Terezinha. Terezinha, 37 anos. O motorista foi obrigada a dirigir o carro. Pode encher a terra. Isso, mestre Edu, obrigado. Obrigado, mestre Edu. Foi dirigindo o carro por esta estrada de terra, está vendo? De Poá até Ribeirão Pires. São municípios aqui da região metropolitana de São Paulo. Ribeirão Pires é uma região, uma cidade que ao redor tem muita mata. E aí ele foi obrigado, até este ponto, ir lá deixar o corpo desta moça. O repórter Bernardo Armani está no Instituto Médico Legal de Santo André, onde está o corpo desta vítima. Ele tem mais detalhes desse caso ao vivo. Gente, olha que loucura. O cara matou e aí o cara chamou o motorista de aplicativo, obrigou o cara a carregar o corpo. Bernardo Armani, boa tarde para você, querido. Aliás, é boa noite, né? 18 horas e 9 minutos. Boa noite, Bernardo. Conta esta história para a gente. Boa noite a você, Bruno. A todos que acompanham o Cidade Alerta. Uma história quase inacreditável, como você mesmo narrou. Imagine, o motorista de aplicativo acha que vai atender apenas mais uma corrida. Quando chega, ouve esta história. Que a namorada do rapaz estava passando mal e teria que ser socorrida às pressas para o hospital. Mas no meio do caminho, o motorista percebeu que havia algo errado. A moça não falava, não se mexia mais, estava totalmente desacordada. E também com ferimentos, viu, Bruno? No rosto e nas mãos. Ele até chegou a indagar se essa moça não estava morta. E aí sim, o namorado, Tiago, um gesseiro de 34 anos, confessou o crime. Diz que ela estava morta sim. Ele mesmo havia matado a namorada, asfixiada. E agora havia pedido esse carro de aplicativo, pois precisava de ajuda para se livrar do corpo. Foi quando ele sacou uma faca e obrigou, forçou o motorista a ajudá-lo a retirar o corpo do carro e esconder em uma área de mata em Ribeirão Pires, como você falou. Mas o plano do assassino deu errado, viu, Bruno? Pois o motorista conseguiu sair do local rapidamente com o carro, deixou o assassino lá naquela estrada de terra e foi para a rodovia pedir ajuda. E quem passava naquele momento, uma viatura da polícia rodoviária, que foi até o local rapidamente e prendeu em flagrante Tiago ali, no local do crime, viu, Bruno? Eu estou aqui com alguns parentes no Instituto Médico Legal, que vão entrar agora, daqui a pouquinho, para fazer o reconhecimento, a liberação do corpo. E também com uma amiga que se tornou, na verdade, praticamente uma mãe de consideração da Débora Terezinha, viu, Bruno? A Maria do Carmo conviveram esses últimos longos anos, né, juntas. E ela já se queixava desse relacionamento com o Tiago? Sim, eles estavam separados há algum tempo, só que ele não aceitava a separação, né, e vinha ameaçando ela pelo WhatsApp, pulando o muro da casa dela, que ela me relatou que ele chegou a pular o muro da casa dela. Só que, dessa vez, ele conseguiu fazer o que ele estava prometendo, né? Eu estava já ameaçando ela por um tempo, já que ela relatou para mim que já estava... E eu ainda perguntei, Débora, você não tem medo dele? Ela falou assim, não, não tenho medo dele, eu só tenho medo de ficar numa cama, doente numa cama entrevada. Mas medo dele eu não tenho. E eu acho que por isso, por ela não ter medo, que chegou ao ponto que chegou. Ela nunca relatou essas ameaças à polícia? Não, não. Só entre amigos e parentes mesmo. Olha, todos com quem eu conversei aqui, Bruno, relatam que a Débora era um doce de pessoa, não tinha inimizades. Não. Relata um pouquinho da Débora para a gente. Quem conheceu a Débora e sobre aproveitar a amizade dela era uma boa pessoa, conheci ela muito bem, gostava muito dela, ela não tinha inimigos. E que eu conhecesse, ela não tinha inimigos. E era ele agora, nesses últimos tempos, que ele não aceitava a separação. Era o grande problema dela? Era o problema dela. Ela tentava romper esse relacionamento e ele ficava atrás? Eu pedia para ele ir atrás, viver a vida dele, que ela ia viver a dela, mas ele não aceitava. Quando vocês souberam o que ele havia feito e a maneira como ele pretendia se livrar do corpo da Débora? Não, na hora que eu fiquei sabendo o que ele tinha feito, eu não acreditei. Até agora eu não acredito, porque eu ainda não vi. Eu não acreditei o que ele tinha sido capaz de fazer com ela, mas eu já tinha medo que ele fizesse isso. Você chegou a conhecê-lo? Eu conheci ele, sim. Conheci minha neta, que é filha do meu genro, que é minha filha, vivia lá com ela. Ela amava a minha neta e eu conheci ele, sim. Só que eu não achava que ele era capaz de fazer isso que ele fez. A Débora era operadora de telemarketing, 37 anos ela tinha. Que outros planos que ela compartilhava com você, sonhos para a vida? O plano que ela tinha, que ela conversava comigo, que ela queria mudar de lá. Ela não queria mais morar lá por conta dele, né? Mas não deu tempo, infelizmente. Queria ir para longe, local que ele não soubesse. Isso. Mas não deu tempo dela fazer isso. Nossa. Alguém tentava aconselhá-la, tentar tirá-la o quanto antes? Então, aconselhar a gente aconselha, mas ela é uma pessoa que ela não tinha medo. A última vez que eu conversei com ela, eu falei com ela, eu falei do medo, até de mim, do que ele estava fazendo com ela. Eu conversei com ela, não, eu não tenho medo, não tenho medo dele. E por conta desse medo que ela não teve dele, ela abriu a porta dela e deixou ele entrar. Bruno, ela também está na sua escuta. Se tiver perguntas, a Maria do Carmo, todos muito tristes com essa perda, olha, irreparável, segundo eles. E do jeito que foi ainda, eles estão quase incrédulos que o Tiago tenha feito isso, viu, Bruno? Ô Maria do Carmo, será que eu queria te perguntar, fazendo um favor, não sei se você sabe me informar, como é que a Débora conheceu o Tiago, como é que era o relacionamento deles no começo e qual foi o momento que piorou quando ela começou a reclamar para você e se ela tinha medo também de morrer? Maria do Carmo, fazendo um favor. Então, quando eu conheci ele, que eles já eram separados de casa, né? Eles tinham um relacionamento, mas eles já estavam separados. Agora, nos últimos aconselhamentos que teve na vida deles, ela quis dar um fim de vez na relação. Só que ele não aceitou. Só que medo dele também, ela não tinha, não. Nenhum momento ela esboçou medo dele, das ameaças que ele estava fazendo. Ô Maria do Carmo, está me ouvindo aí? É, pode falar. Por que ela se separou dele? Qual foi o motivo da separação? Ela te contou? Ela, assim, é ciúmes, né? Muitos ciúmes que ele tinha dela e ela acabou não querendo mais, quis dar um basta em tudo isso. É, porque a pessoa, ela tem que ter a liberdade da vida, né? Ela tem que ter a liberdade de sair trabalhada, de ir no mercado, de ver os parentes, de poder ver os amigos, as amigas. Tem uma vida digna, tem uma vida como qualquer ser humano normal tem, né? E isso conforme vai, o companheiro vai prendendo e vai começando, né? Proibida como se fosse dono dela, como se ela fosse um objeto que ele escolhe, né? O destino para onde vai. A mulher não suporta, a mulher perde separação. Então foi o ciúme excessivo dele que acabou com o relacionamento, relacionamento que ele não aceitava o fim. É isso? Isso. Ciúmes obsessivo, isso. Aí ela não aguentou mais e não quis mais. Quis dar um basta. E você, e você como amiga? Aí deu no que deu. E você como amiga, amiga mãe, né? Mas virou uma certa mãe da Débora. Você chegou a sentir que algo pior pudesse acontecer naquelas invasões, aquelas ameaças dele? Sim. Sim, senti. Terça-feira da semana passada, eu fui almoçar junto com ela, fui almoçar na casa dela. E ela me relatou alguns acontecimentos que ele estava fazendo e eu falei, você não tem medo dele, Débora? Cuidado, se cuida, não chega perto dele. Mas eu não tenho medo dele. Ela falou, eu não tenho medo dele, não. Pode ficar em paz. Eu não tenho medo dele. E por conta dessa falta de medo, chegou onde chegou. E essa foi a última vez que você viu ela? Sim. A que eu vi foi nessa terça-feira. Ontem nós nos falamos, mas foi por WhatsApp. Meu Deus do céu. Meus pesos para você, para toda a família, tá? A solidariedade aqui do Cidade Alerta. E o espaço está sempre aberto para que a justiça seja feita. Tudo bem que ele foi preso, mas isso não traz a Débora de volta. Eu sei que o sofrimento é eterno, né? E a gente tem o papel de divulgar, mostrar o que fez e cobrar que a justiça mantenha na cadeia, que a lei seja a mais dura para esse tipo de criminoso, para esse tipo de ser humano, tá bom? Então, toda a solidariedade nossa, tá bom, querida? Sim. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Tá falando com a gente. Bernardo Armani, grande repórter, tá? Nosso amigo, nosso grande jornalista, ele segue acompanhando o caso, tá bom, Bernardo? Qualquer novidade, você pode chamar aqui. Gritou, peruco, o espaço é sempre seu, o espaço é sempre a notícia ao vivo, tá bom, meu amigo? Pode deixar, meu amigo. Obrigado. Vou continuar acompanhando aqui. Lembrando que na delegacia, o Tiago disse que cometeu o crime por ciúme. Foi a única explicação dele. É, é, explicação. Obrigado, viu, Bernardo? Explicação, uma explicação inexplicável, né? Como você explica uma morte? Como você explica, né, você matar uma pessoa? Não tem explicação, né, gente?